Eu procuro não me estressar com as pequenas coisas e vi também as pessoas que eram próximas da gente e muita gente que não era próxima que se aproximou e muita gente que era próxima que se afastou. Porque tem gente que não quer ouvir problema, só quer saber que a vida é colorida, que não existe câncer, que não existe doença nenhuma, que tudo é lindo e maravilhoso, que o bom é viajar, é andar de barco, é ter dinheiro. Eu tenho muita garra, eu vou, eu não desisto, pode ter os caminhos às vezes são difíceis para a gente, mas eu tenho muita garra e eu acho que eu tenho muitos amigos bons do meu lado. É esse o segredo, tem muita gente bacana do meu lado. Eu tenho muita gente bacana do meu lado.